Viu? Ela é bem fofinha, ó. Aí aqui, gente, ó, bonequinhos, bracinho, tá vendo? Coloquei um lacinho. É, deixa eu ver aqui, deixa eu levantar, que tá difícil. Mas tá dando pra ver, ó. Viu? Tá dando pra ver, gente, ó, como ela tá linda. Aí aqui, minhas princesas, ó, vocês penduram na cozinha, né? Gente, a opção de cores é de vocês, viu? Vocês vão fazer a cor que você quiser. Isso aqui também serve como porta-fralda, viu? Porta-fralda, você pode também usar pra colocar, é, fralda, viu? Então, gente, o nosso trabalho de hoje tá terminado. Muito obrigada por tudo, né? Muito obrigada por vocês terem, né, trabalho, é... Não é o que se diz, tá? Se esfervendo, tá? E contribuindo com o meu trabalho, né? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe cada uma de vocês, né? E fique com Deus. Deixa eu ver se eu vou jogar melhor pra vocês verem. Ó, rosto. Corpinho, ó, todo enfeitadinho. Olha, gente, que lindo, ó, a parede. Obrigada, gente. Beijo, beijo pra todas. Ah, gente, deixa eu ver se não dá tempo aqui, eu mandar um beijo pra... Já até escrevi aqui, meu Deus, mas não sei cadê. Ali é da Conceição, de São Rafael, Rio Grande do Norte, viu? Fala um abraço pra vocês depois e também quero abraçar todas, né? Meu abraço especial hoje é pra todas vocês, viu, gente? Obrigada por tudo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo. E no próximo vídeo nós estaremos aqui.